Arte é viver, dois pontos, viver do nosso jeito, mesmo de cabeça para baixo, caminhando sempre juntos. Esse aqui é uma brincadeira pega-pega, gente. Subindo alto, não, subindo como o balão e passeando na imaginação. Subindo alto como o balão. Aí é a música do balão. Gente, comigo é tudo música. Marchando na direção do paraíso. Subindo pela parede na hora de criar. Eu pensei em outra coisa, tá? Mas eu tenho que colocar isso, né? Eu tinha que finalizar, mas eu não podia, né? Então, isso é arte e muito mais. E tentando nadar para viver. De cabeça para baixo, falou em viver. E no final acabou dando certo. Porque terminou com o peixinho, né? A música do peixe. E aí eu fiz, eu recortei uns papéis pardos e queimei tudo com eles. Porque a gente trabalha com fogo, água, tudo, né? E queimei e eles pintaram. Como eu não queimei com fósforo e com esquema. E como eu trabalho com agostinho e fato, porque eu dobro muito lá, então eu fiz uma mistura dos meus com os seus, com os nossos. Do agostinho. Aí tem os meus com as mãozinhas, o agostinho aqui, fato, eu dou com esses aqui. Na realidade, isso aqui vai ficar para eles, para terminar ainda o resto das musiquinhas. Que até agora eu já deu isso. Tem mais. Porque tem muita musiquinha. que eu trabalho com uma caixa de música. De lá a gente tira tudo, que canta, daquela caixa. Então eu quis fazer uma caixa para que fique a música coletiva dele. Entendeu? É isso. É isso? É.